E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre 5 opções de carros V6 usados, que são compras muito boas, são carros confiáveis que você não tem que se preocupar em termos de manutenção e coisas do tipo, então segue essas 5 dicas. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo e comenta também a sua sugestão para o próximo vídeo. Mitsubishi Outlander SUV intermediário japonês, o Outlander é um carro que às vezes é esquecido na hora de se procurar um usado, mas fato é que ele é uma compra pra lá de excelente e o Mitsubishi dá um pau na concorrência. O visual é muito bonito com vários cromados, principalmente na traseira, temos rodas de 18 polegadas, faróis xenon na configuração mais cara GT e ele é um carro bonito. No interior, o Outlander tem um acabamento excelente, o espaço interno é muito bom com capacidade para levar até 7 passageiros e a lista de equipamentos é completa, incluindo até mesmo itens como ACC, frenagem autônoma de emergência, assistente de correção de faixa, tudo isso num carro 2015, ou seja, ele já era à frente de seu tempo há 7 anos atrás. Em motorização, o Outlander sai com o bruto 3.0 V6 aspirado à gasolina, que rende 240 cv e 31 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas e a tração é integral sob demanda. O desempenho do carrão é muito bom e as médias de consumo são acima da média para um V6 de 7 lugares. Além de ser um carro absurdamente completo, o Mitsubishi tem uma mecânica extremamente confiável e que só dá problemas se o antigo dono for cuidar muito mal do trator sofisticado da Mitsubishi. Hoje na FIPE, um Outlander V6 GT topo de linha 2015 custa R$ 92.000,00. E sim, vale a pena investir num 2015 e em diante que foi a partir deste ano que ele ganhou o ACC. Toyota Camry Um dos melhores sedãs à venda em solo brasileiro, o Camry é um carro com uma confiabilidade gigantesca e uma durabilidade fora do comum, principalmente para um carro importado, que costuma dar seus problemas bem cedo. No visual, o Camry é mais comportado e sóbrio e é um famoso carro de tiozão que nem tem como dizer que não é. Ele vem com uma grade cromada, temos faróis xenon, alguns cromados nas laterais e ele é um carro assim que não tem muito o que falar, parece um Corolla grandão. No interior, o acabamento do Camry sempre foi excelente e temos todo o painel e porta soft touch, o espaço interno é gigantesco para cinco adultos e a lista de equipamentos conta com tudo o que se possa imaginar. Apesar de ter sido inúmeras vezes aprimorado, a base da motorização do atual Camry 2022 zero-kilômetro é a mesma do modelo que foi apresentado em 2007 e também do 2012. Trata-se do 3.5 V6 aspirado à gasolina. Nos 2012, nós temos até 277 cavalos e 35,3 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de seis marchas. O desempenho agrada e o bom é que as médias de consumo são atraentes no Toyota. Um carro que mecanicamente é um tanque de guerra, o Camry é muito mais durável que um Corolla. E assim como o intermediário, ele também não exige de muita manutenção para se manter bem ao longo dos anos. Hoje na FIP, um Camry XLE 2012 sai por R$ 71 mil e ele é uma ótima opção de compra. Kia Sorento SUV Médio Grande Sul-Coreano O Sorento, principalmente em suas versões mais caras como as V6, faz sucesso entre os usados e é um excelente carro que atende muito bem a uma família com muito conforto. O visual do Sorento é bonito e robusto com alguns cromados, rodas de 18 polegadas e temos também farói Xenon, mas isso só para as versões mais caras. No interior, o acabamento é excelente, o espaço interno bastante generoso e também levando até 7 passageiros e a lista de equipamentos é muito completa. Em motorização, o Sorento oferece duas opções, uma delas é o 2.4 aspirado e ele não é uma boa compra, porque além de fervedor, este motor também consome a mesma coisa do V6 e não anda nada. Bom mesmo é o 3.5 V6 aspirado somente a gasolina. São brutos 278 cv e 34,2 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração integral. O desempenho do Kia é muito bom e as médias de consumo são condizentes as do porte do carro. O Sorento é uma ótima opção por ser um carro que não dá muitas dores de cabeça e no geral ele necessita apenas do básico como troca de olhos do motor, transmissão e tração e a correia de acessórios. No mais, ele é livre de problemas crônicos na configuração V6. O modelo também se destaca com um custo-benefício acima da média e não é dos mais caros. Hoje na FIPE, um Sorento EX topo de linha 2012 com a motorização V6 e tração integral custa R$ 69 mil. Hyundai Azira Sedã grande sul-coreano, o Azira é pura ostentação em termos de carro e está aí um modelo a ser batido, pois esta segunda geração do Hyundai é uma compra excepcional em simplesmente tudo. O visual é talvez o seu maior trunfo e ele é o carro mais bonito da escultura fluida da Hyundai, inclusive eu acho que ele é o Hyundai mais bonito que já tivemos. Temos vários cromados, faróis xenon com LEDs, rodas de 18 polegadas e lanternas também em LED. No interior, o acabamento do Azira é excelente, com somente materiais de primeira. O espaço interno é absurdo e 5 adultos vão muito bem no carrão, e outro destaque é a lista de equipamentos que é completíssima. Mecanicamente, o Hyundai vem com um bom e confiável 3.0 V6 aspirado somente a gasolina. São até 250 cv e 28,9 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho do Azira é muito bom e as médias de consumo são iguais às de um Corolla 2012. Conhecida por ter carros que nunca dão problemas, a Hyundai é referência em durabilidade e o Azira principalmente. Embora suas peças de acabamento exteriores como um para-choque, faróis e coisas do tipo sejam exorbitantes de tão caras, você tendo um seguro, que por sinal é mais barato que o de um Corolla com uma cobertura boa, que mal tem. Em termos de mecânica, que é o que realmente preocupa, ele é um carro que não quebra e a manutenção realizada nele é somente a básica, sendo a troca das correias, óleo, pastilhas, discos e filtro. Então, realmente é um carro que você não vai ter dor de cabeça. Com certeza, o Azira é um masterpiece da engenharia coreana, e hoje na FIPE em 2012, o primeiro ano desta geração no Brasil, custa por volta de R$ 72 mil. Hyundai Veracruz SUV grande e de altíssimo luxo coreano, o Veracruz durante os anos de 2007 e 2012 sempre foi o melhor e mais caro carro da marca por aqui, e o monstruoso SUV é excelente. O visual é muito bonito e temos faróis xenon para todas as versões, rodas de 18 polegadas e lanternas em LED. No interior, o acabamento do Veracruz é excelente e temos materiais de ótima qualidade no painel e portas. O espaço interno também é generoso e o Veracruz é o único carro que eu já vi até hoje que acomoda sete adultos. A lista de equipamentos é absurdamente completa e ele conta com tudo. Mecanicamente, o Veracruz vem dotado do 3.8 V6 aspirado a gasolina. São até 270 cv e 36,7 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de seis marchas e tração integral. O desempenho do SUV é muito forte e as médias de consumo é claro que são altas. Simplesmente indestrutível, um Veracruz pode te falir em termos de consumo, porém a sua mecânica é excepcional e o carro bem cuidado dura para toda a vida. Uma boa opção de usado. Hoje, um Veracruz pode ser encontrado por menos de 40 mil reais dependendo do ano. Já um 2012, o último ano dele aqui no Brasil, é tabelado em 66 mil reais. E vale ressaltar que o Veracruz é sempre vendido em sua configuração mais cara por aqui. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros V6 que são ótimos carros usados? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Eu vou ficando por aqui e valeu!